E aí, garboso do RDC? Oi, pessoal! A gente tá aqui novamente pra fazer um vídeo muito especial que vocês tanto pediram, que é o quê? Nossa guarda comunitária de 96 litros. E para, 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 para tudo, você já sabe, eu já sei, e ela já sabe, tem que fazer o quê, meu Deus? Tem que se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e já marreta o like nesse vídeo. Marreta, marreta pra ajudar a gente mesmo. E segue a gente lá no nosso Instagram, Aquarismo ARDC. E se você quiser ter a sua garbosa foto postada lá, tem que fazer o quê? Tem que marcar a gente e colocar a hashtag Aquarismo ARDC. Vocês tanto pediram e alguns até encheram um pouco o saquinho e tá aí o nosso aquário comunitário pra vocês. Como vocês vão ver, não mudou muita coisa desde a última vez que a gente mostrou ele por aqui, por isso que a gente não fica mostrando sempre, afinal nem só de clickbait vive o YouTube. E cá entre nós, vocês aí não cansam de ver a gente, nosso rostinho lindo, porque somos muito garbosos, assumam! E se você quer ver o nosso aquário sempre, não vacila e corre pro nosso Instagram que a gente já falou nesse vídeo. E as dimensões desse garboso aquário são 80 por 30 por 40 e o móvel fui eu quem montei, porque aqui é na base do Faça Você Mesmo e Gambiarra, sim! A luminária é a mais comum de calha, com lâmpadas fluorescentes brancas, que é o suficiente aí pra dar conta de um aquário low-tech, que nesse caso aqui também é um aquário low-cost, ou seja, de baixo custo. A gente não tá podendo, né? A filtragem é um canister gebo de 1.500 litros hora, fruto de um escambo. E apesar de ter boa vazão e espaço pra mídias, ele parece uma motosserra, então a gente não recomenda. Inclusive, e mais uma vez, precisamos de um canister novo em lojas e empresas. Olha aí a oportunidade e larguem de ser vacilões. E agora bora pro Hardscape, Flora e Fauna. E na ornamentação estamos usando algumas raízes, rochas e o substrato inerte, apesar aí de ter um pouquinho do fértil, e é o máximo que dá pra usar sem que o pojão destrua tudo. A flora é amazonense, que deu uma sofridinha depois que saiu do substrato fértil. Se você quer saber como cuidar dela, a gente fez um Minha Fauna que tá aí no card. Que dia, meus amigos! Já essa garbosa moita, que é a casa do pojão, é a Staurogine SP. Ela vai bem numa faixa de pH de 6 a 8, uma faixa de temperatura de 20 a 28 graus, e média exigência em relação à luz. Apesar de considerarmos uma planta de fácil manutenção, a gente colocou um punhado de substrato fértil embaixo pra ficar bonita desse jeito. E a fauna é composta pelo nosso cascudo cara quebrada, o famoso e garboso pojão, que também é o paisagista do aquário, a melhor aquapaisagista que eu conheço, não tem pra ninguém. E por experiência própria, não tenham plantados com cascudos, porque eles são casca grossa aí, e vão cavar tudo, zoar tudo. E se quiser saber mais sobre o pojão, que dia, meus amigos! Clica no card aqui em cima, que canal faz isso pra você. Temos também um cardume de 5 tetra-sticktus, dois neons, que são os últimos moicanos de um cardume de aproximadamente 5 anos de idade. E se você quer saber mais sobre o neon, também tem card. Temos também uma coridora bronze, que também é a última das moicanas. E se você quer saber mais sobre ela, também tem card. E uma cobrinha coolie, que se você quer saber mais sobre ela, também tem card. Sim, eu sei que eu preciso colocar mais peixes, mas eu já tentei em 3 lojas diferentes e não tinha. Aí eu acabei ficando sem tempo, deixando pra lá. Então, ó, estamos aceitando doações, hein? E os parâmetros desse aquário são pH 6.8, temperatura 28 graus e, claro, amônia e nitrito zerados. A gente faz TPA 15 anualmente e a manutenção do canister mensalmente. Então é isso aí, se vocês quiserem ver mais um de nossos aquários, então capricha no like que se bater 350 e que nem é uma meta tão alta assim, nós faremos mais um vídeo de nossos aquários. E se você gostou do nosso garboso e elegante aquário, onde o pojão é o paisagista, tem que fazer o quê? Se já se inscreveu no canal, já maritou o like. Então segue a gente nas outras redes sociais, os links estão aqui embaixo. Entra no nosso grupo do Facebook. Já chega chegando com parâmetros, dimensões do aquário, fauna, pra gente te ajudar. Custe o que custar, função social também no Facebook. Exatamente, entra na nossa lojinha pra comprar produtos pro seu aquário e e-books e apoia o Qualismo ARDC, o link tá aqui na tela, os apoiadores aqui embaixo. Muito obrigado, todo o carinho e apoio de vocês. Beijo e tchau!